Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que morre mais um cantor, dessa vez o cantor Tuca Almeida que participou do The Voice Kids de 2018. Vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta que quem fala é Emerson. Você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, mais uma notícia triste para a música. Hoje nós perdemos o cantor Tuca Almeida que participou do The Voice Kids de 2018. Essa reportagem saiu lá de Rafa Anciola. Eu vou ler um pouco aqui da reportagem e também vou deixar aqui aparecendo pra vocês também acompanhando. O cantor do The Voice Kids é assassinado. O jovem Arthur Azeredo de Almeida é de 15 anos conhecido como Tuca Cantor. Almeida que participou do The Voice Kids de 2018. Foi assassinado no início dessa noite de hoje em Candeias, na cidade de Jabotão do Guararapes. A casa do menino foi invadida por seis homens que procuravam pelo tio dele. Identificado como Luiz Carlos e que havia sido preso por tráfico de drogas. Mas que estava em liberdade por causa da pandemia do coronavírus. Ao chegar ao local, a polícia achou o corpo do cantor. Segundo o testemunho, o tio dele pulou o muro da casa e fugiu. Pois é gente, mais uma notícia triste aí para a música. Mais um caso de violência. Ele que tinha um futuro muito brilhante pela frente. Vou deixar também aqui uma música dele aqui pra vocês poderem também... É... Poder também ver um pouco aqui. Acho que algum de vocês aí já conheceu o trabalho dele. Vocês aí que é fã do The Voice Kids. Que assistem, vocês com certeza acompanham ele no The Voice Kids. Eu não vou deixar um vídeo dele aqui na época lá do The Voice. Porque a Globo pode cortar o vídeo aqui. Eu não quero que aconteça isso. Então eu vou deixar um vídeo dele aqui pra vocês. Vamos lá. Pois é rapaziada, esse vídeo dele aí que eu deixei pra vocês. Eu espero que... Cara, é uma notícia muito triste. Esse 2020, cara. 2020 tá muito difícil, cara. Muito, muito, muito difícil. Eu, menos de dois meses aqui, eu já noticiei aqui mortes aqui de dois ou foi três cantores. Então é muito triste aí que tá acontecendo. E... É assim mesmo, cara. Então, velho. O vídeo vai ficando por aqui só pra trazer essa notícia pra vocês aí. E muito obrigado. E até o próximo vídeo.